Oi! Você pode até pensar que é um terreiro, mas não é. Isso aí é uma igreja evangélica, é a candombléia. Eita, que agora eu fiquei confuso, não sei se é a igreja candombléia, se é a roda do lar. Tá tudo misturado, viu? As igrejas estão desse jeito, estão perdidas, não sabe onde é que vai. Esse vídeo é uma pesquisa, apresentação, produção de Visconde. Oi! Você tá vendo aí a candombléia a todo vapor, na ução? Que ução será essa? Sai! 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 Rapaz, deu um chão de mosquito aqui agora, viu? Um mosquito aqui, uns mosquitos da denga, um moriçoca, um armutuca, um esborrachudo. Tá impedindo eu fazer o vídeo. Sim! A candombléia tá na ução. Que ução será essa? Quem souber, deixa aí nos comentários. Esse vídeo é uma pesquisa, produção, edição e apresentação de Visconde. Tá tendo que me derrubar a pombagira! Tá tendo que me derrubar a pombagira! Tem jeito não. Você vai ver mais um pobre, espitado e com a pombagira. Menino, a pombagira nas igrejas é campeão de audiência. No Ibope, ela dá em primeiro lugar. Porque nas igrejas só tem, só tá dando pombagira. Aí, se a mulher traz o marido, a culpa é de quem? É da pombagira. Se a mulher tá usando aquela caçola fio dental, a culpa é de quem? É da pombagira. Se tá fazendo os programinha de quem é a culpa, sempre cai na costa da pombagira, viu?